Mano, e agora? A gente usou o bichinho. E agora a gente tá sem o que usar de novo. Mais uma vez. A gente, a única coisa que a gente tem é o cartão cinza. Bom, agora tem que lembrar. Se a gente encontra outro insetinho vermelho agora, é aqui nesse lugar que a gente usa. 75 anos depois. Ai, gente, esses bichos. Nossa, faleci muito. Eu não tenho nenhum item de cura. Nossa, eu sou muito cego. Nossa, eu sou muito cego, véi. Eu falei que eu não tinha visto esse lugar direito. Eu sabia que tinha alguma coisa lá que faltava. Meu Deus. Agora a gente tem o norte de novo. Agora eu não consigo pegar mais. Consegui. Ah, verdade. Nesse save aqui a gente só... Colocou o insetinho azul. Ai. A gente deixa pra colocar o inseto azul mais pra frente. Cartãozinho azul. Não é por aqui não, né? Aqui não tem caminho. Se a noidade é esse aí. Exatamente. Vamos passar o cartão em todo canto. Cartãozinho azul. Cartãozinho azul. Cartãozinho azul. Cartãozinho azul. Cartãozinho azul azul. Biohazard break out in the bioexperiment room. Nossa. Nem sabia que tinha esse negócio. Ih. A gente controla? Um, um, dois, meia. Agora terminou a ventilação. Um, um, dois, meia. O, a senha da porta de seguro... A trava de segurança está disponível. Ok. Nossa. Levantou. Obviamente que ia levantar. Não deixa por antes... É, então. Tanto é que a gente não consegue nem chegar lá, eu acho, né? Aqui, ó. O jogo, ele não permitia que a gente passasse por aqui. Ah, só agora que ele vai deixar a gente usar o cartão. Essa porta aqui não tava deixando abrir de jeito nenhum. Ah, agora a gente descarte esse cartão aqui que já tava criando raiz no meu bolso, velho. Tanto tempo que esse cartão tava comigo. Deixa eu ver. Esse canto aqui dava pra onde? Na direita ali era o laboratório, né? Não. Aqui a gente não consegue abrir. Tá sem maçaneta. Aqui vai pro laboratório. Faz tanto tempo que a gente passou por aqui que eu não lembro nada. Vou ficar na GL aqui, qualquer coisa, né? Rapidinho assim. Se vier um daqueles bicho grandão, taca ali GL. Olha lá, alguma coisa escapou daqui. Ih, já está morto. Nada útil. A gente pode pegar o quadro. Ah, o bichinho ali, ó. Caramba, o bicho, ele vazou mesmo, velho. Eu acho que não vai ter mais nada. Eu só vou sair correndo. Run, Forest. Não. Para de interagir com outras coisas. Fando 30 segundos e fica contando o tempo enquanto abre a porta. Esse é o pior. Jesus. Nossa, mas de novo que fechou essa porta. Bom. Vamos para algum canto seguro aí. Quer dizer, a gente está com o quê? O quadro. O quadro é aqui mesmo que a gente usa. Eu vou lá usar o quadro primeiro. Sai. Sai, minhoca. Vamos deixar usado esse quadro. Eu estou meio arriscando aqui tudo, né? Para de correr. Nossa, zumbi correndo é sacanagem, mano. Só no left pode. Ok. Esses caras vão meter zumbi aqui agora, é sério. Não vai ter aqui dentro não, né? Nossa, imagina. Nossa, tem uns itens ali atrás. Como é que a gente chega lá? Chave, gold key. Já sei onde que a gente usa essa gold key. É um negócio de memorial. Tem alguma coisa escrito nisso. Dedicado ao treinamento... Complexo de treinamento completo. Oito de dezembro, Alfred Ashford. Oito de dezembro, Alfred Ashford. Diorama modelado de... É... Pela... Da construção. Tem um buraco para colocar alguma coisa aqui. Como é que eu pego aqueles itens, mano? Ai, caramba. Enfim, eu acho que a gente não pode pegar agora, né? Bom, vamos para o palácio. Eu espero não morrer no caminho. Porque aí de lá eu já salvo o jogo também. Eu vou vir gastar a chave primeiro. Eu acho que só vai ter a chave. Vou vir gastar a chave e eu vou subir e salvar o jogo. Não vou entrar. Pelo menos eu espero que o jogo permita eu fazer isso, né? Você não precisa mais dessa chave, sim. Agora a gente volta e salva o jogo. E a gente entra na sala. Ó, o que que tem aqui de novo? O que há de novo, Scooby-Doo? Um cara ruivo segurando um... Um combo de café, né? De chá. Tem um botão abaixo. Não, calma. Muita calma nessa hora. Mensagem, cadê? Para o novo chefe da família. Senhor Alfred, parabéns pela sua sucessão como chefe da família Ashford. Eu, por meio desta, o presenteio com um vaso de louça, conforme a tradição da família Ashford. Como deve saber, essa tradição começou quando o mordomo presenteou Verônica com uma comemoração com uma xícara dourada. Como fundadora da família Ashford e sua inteligência e beleza são lendárias. O segundo e terceiro chefes Stanley e seu filho Thomas também foram presenteados com xícaras iguais. A esperança deles era alcançar glória, como Verônica fez antes. Ok. A posição do chefe da família passou, então, do Sr. Thomas para o seu irmão gêmeo, Sr. Arthur. Foi, então, para o Sr. Edward e seu avô, foi quando a família Ashford desfrutou o período de ouro. Foi também a proeza do Sr. Edward que fundou a grande empresa de produtos químicos, a Umbrella Inc. Contudo, quando o Sr. Edward faleceu e seu pai, Sr. Alexander, tomou a posição, a gloriosa família Ashford gradualmente começou a afundar. Que ótimo, né? Sinceramente, espero que a família Ashford recupere sua glória com sua condução, assim como este vaso continue a brilhar eternamente. Scott Harmon, mordomo da família Ashford. Tira o mouse. Tá, falou de xícaras. Não, não aperta o botão. Mesma criança que eu vi no filme Projetor. Tem uma mensagem escrita na pintura. Traços do legado de Ashford revelam o seu verdadeiro mestre. Tem um botão abaixo. Não. Tem uma ordem pra gente apertar, eu acho, né? Outra tem a ordem. Outra tem a ordem. Não. Então, calma. Eu vou ter que ver o file de novo. Vamos lá. Senhor Alfred. Senhor Alfred, presenteio. Parabéns pela sucessão, chefe da família Ashford. Vaso de louça, conforme a tradição da família. Como deve saber, essa tradição começou com o mordomo que presenteou Verônica. Uma comemoração com a minha opinião. Uma comemoração com uma xícara dourada. Uma comemoração com uma xícara dourada. Vamos lá. Primeiro, Verônica. Deve ser essa mulher aqui. A única mulher. O segundo e terceiro chefe, Stanley e seu filho, Thomas, também foram presenteados com xícaras iguais. A esperança é, tá, como Verônica fez. Stanley e seu filho. O resto tá tudo... Tá, xícaras iguais, né? Você vê que aqui tem uma xícara só. Não. Não. Ó, ele também tem um negócio de chá. Ele tem o vaso. Tá, segundo e terceiro chefe, Stanley e seu filho, com xícaras iguais. É, o outro... O único que tem mais de uma pessoa na foto é esse aqui, né? E só que esse daqui também tem xícara. Eu acho que deve ser esse aqui. Passou, então, do senhor Thomas para ser irmão gêmeo, senhor Arthur. Foi em que, então, o senhor Edward desfrutou do período de ouro. E aí, cadê os... Os presentes? O senhor Thomas para ser irmão gêmeo. Tá, tem que ver um cara igual. Eu imagino. Um cara... Middle-age man with... Head-haired swings. E aí, tem outro que... Tem dois que são... É... Ruivos. E eu acho que aqueles dois ali, eu não sei se eu fiz certo, não. Tá, começou. O primeiro, eu acho que eu tenho quase certeza. Foi a mulher. Verônica. Segundo e terceiro, o chefe Stanley e seu filho Thomas. Também foram presenteadas com xícaras iguais. Tá, então, acho que eu tenho que pegar o filho esse aqui. Também tem xícara. E aí, depois, veio para o irmão gêmeo dele. Então, foi para o senhor... Para o seu gêmeo e depois para o seu avô. E eu acho que deve ser esse cara aqui, né? O único velhinho. E acho que faltou esse último aqui. Seu pai... E seu pai Alexander tomou a posição gloriosa. A família X-Forge começou a afundar. Eu acho que... Não sei. Vamos tentar, né? O que era para acontecer? Eu acertei? Um vaso. Nossa, eu acho que eu acertei, hein? O retrato de Alexia. Tem um pote ilustrado. E eu acho que... Eu não sei, mano. Eu acho que eu acertei. Se o negócio girou ali e deu um vaso, pode ser que sim. Vamos vazar daqui. Agora, onde que a gente usa esse vaso? Tem que colocar, acho que talvez na mesma posição que a gente viu a foto dela. Deixa eu olhar a foto dela de novo. Olha lá. Uma cadeira verde. E um vaso. Tem uma mesinha do lado. Será que é lá no quarto dela? Lá longe? Nessas horas que eu fico, mano. Por que esses bichos não me mataram, hein? Mano. Que diabos. Eu devia estar com a GL agora. Bom, se veio um zilhão de zumbis nessa parte aqui, talvez a gente esteja no lado certo. Que o jogo não ia meter 50 zumbis assim, né? De graça. Ou ia. Mas eu também sou muito burro. Eu podia trazer o insetinho azul também. Vamos gastar esse negócio aqui já. A tampa tá aberta. E aí nada acontece, né? Tipo. É, talvez o vaso não seja aqui que a gente use. Ou... Não, calma. Não. Não era assim o banco, não. Certeza que não. Mano, onde que eu uso esse vaso? Lá vamos nós. Tá cá no chão. Inclusive... Nossa, é verdade. Esqueci de fazer o negócio. Não. Meu Deus. Ainda bem que eu... Pensei nisso. Eu pensei que vou quebrar o vaso, mas né? Temos outra opção pra isso também. Aqui tem um negócio de... De música. Ah, foi do outro lado que tava fechado, né? Cama. Agora esse lado aqui também dá pra gente... Abrir o aqui. Meu Deus. Pra onde que isso vai dar? O coração tá batendo. O coração tá batendo. Por que o coração tá batendo? Uma libella. O que que é isso? Uma pintura de uma formiga está desenhada na parede. Parece que tem um buraco de chave na parte da boca. Piano. Erva. O que o que essa libella faz? Ah, é uma chave. Aperta o botão. Tem um... Claramente tem um botão aqui. Não? Tô louco? Tô louco, não tô louco? Tô louco. Bom, vamos ver. É aqui mesmo. Oh, tem uma escada aqui. Deixa eu ver essa escada. Não ia dar pra subir mesmo. Pois é. Estranho. Save. Baú. Peraí, daqui não é baú. Deixar salvo o jogo. Biblioteca de livros de... 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 De alquimia, não. De química. E enciclopédias. Não, eu quero saber o que tem aqui na escada, mano. Lá vamos nós. Newspaper Clip. Recorte de jornal, né? Acho que em português. Recorte de jornal. Uma gênia de 10 anos de idade formou-se como primeira aluna da classe em uma prestigiosa universidade. A incorporação internacional Produtos Químicos Umbrella Inc. Ofereceu-lhe a posição de pesquisadora-chefe. Opa, tem uma munição aqui. Nossa, nem tinha visto. E lá vamos nós. Claramente tem um livro ali em cima. Carta de confe... De confe... Como é que é? De confe... De confessar... Mensagem da... Nossa, pior que tá fora de ordem. Carta de confissão. Alexia, minha irmã. É um gênio e possui incomparável beleza. Ela é tudo pra mim. Eu enfrentaria qualquer obstáculo e estarei disposto a arriscar minha vida pela dela. Por Alexia, eu devo restaurar a glória... A gloriosa família Ashford que decaiu durante a era de meu pai Alexander. Juntos vamos restituir o nome de nossa família. Assim que conseguirmos, vou construir um palácio onde apenas nobres poderão se reunir. Não posso permitir que a Halé veja a minha querida Alexia por quem minha vida é dedicada. Ela reina o mundo como uma rainha. Comigo como seu servo. Este é o meu sonho. E como isso seria belo, essa proeza será a prova... Meu Deus, tá difícil. Essa proeza será a prova de meu amor por Alexia. Essa é a razão da minha existência. Todas as outras pessoas são insignificantes e devem se prostrar aos pés de Alexia e aos meus. Devotadas a minha amada Alexia, Alfred Ashford. Pegamos a carta de confissão. Uh! A terceira medalha. Mano, mas com certeza não vai ser fácil essa volta aqui, né? Tá muito grátis essas coisas. Nossa, a gente vai descer na outra... No outro quarto, né? Clare Redfield, fique bem parada aí. Nós finalmente nos encontramos. Pena que eu tenho que dizer adeus tão cedo. Eu sou Alex S. Forte. O orgulho da família S. Forte. E agora eu vou te matar. Espera! O que é que tá acontecendo? Recebe! Uma bomba secreta! Atrás dela! Nossa, achei que ele tinha tomado um tiro mais forte, ainda bem que não. Eu também. Foi só um rasbo. Nossa, foi atrás mesmo. Steve parece... Uneasy. O que é uneasy? Melhor checar essa sala. Uma peruca. Isso deve ser... Não! Não! Mas o cara é ligeiro, hein? O quê? Não! Espera! Espera! Espera aí, o que foi que aconteceu? Então, na verdade, ele era a Alexia esse tempo todo! Você quer dizer que ele pensa que ele é duas pessoas? Beleza! Deve ser isso então! Vamos cair fora daqui! O sistema de autodestruição foi ativado! Que droga! Todo o pessoal evacuou em área imediatamente! Vamos! Nós temos que ir até o aeroporto! Certo! Agora a gente pode ir para o aeroporto! Vamos longe para o aeroporto! O sistema de autodestruição foi ativado! O sistema de autodestruição foi ativado! Deve ser isso! Você pode ir para o aeroporto! O sistema de autodestruição foi ativado! Eu espero que você tenha sido então! Vole ser isso! O sistema de autodestruição foi ativado! Todos os personagens, evacuam-se imediatamente. O sistema de destruição é ativo. Todos os personagens. O sistema de destruição é ativo. Todos os personagens estão meios e em trước. O sistema de destruição é ativo. Esse é o sistema de destruição. Preciso voltar à casa . Pegue sua cidade em casa. Eu acho que teve uma compressão na sala de problema. O sistema de destruição é ativo. Abra o leak Não! ... Não. Não tem como sair desse monte e não levantar. Ativado. Todos os personagens evacuados imediatamente. Ativado. Todos os personagens evacuados imediatamente. Seu sistema de destruição tem sido ativado. Ativado. Seu sistema de destruição tem sido ativado. Ativado. Todos os personagens evacuados imediatamente. Ativado. Seu sistema de destruição tem sido ativado. 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 O Sistema de Desenvolvimento O Sistema de Desenvolvimento Bolação Todos os sistemas de desenvolvimento O sistema de desenvolvimento O Sistema de Desenvolvimento Anecatra. Tudo os sistemas de desenvolvimento A gente tem que dar muita volta, eu acho. O sistema de descanso é ativado. Tem save aqui. Evaculado. Ah, eu sei onde que isso daqui vai dar. O sistema de descanso é ativado. Evaculado. Evaculado. O sistema de descanso é ativado. O sistema de descanso é ativado. Tem que dar tempo de fazer isso daqui hoje ainda? Tem cara de que tem muita coisa pra acontecer nessa parte. A gente tem que chegar agora do outro lado do avião. Aqui a gente vai subir e sair naquele elevador. Eu acho que dá tempo. Vamos lá, eu confio. E o elevador vai fechar e a gente vai ficar, né? Ah lá. Chama o elevador. Cinco minutos pra chegar lá no avião, basicamente. Já perdemos 15 segundos só dessa porta abrida. 20 segundos do elevador. Não permitirei que esses idiotas escapem. Isso é para vocês nunca mais me subestimarem. Agora sintam a minha vingança. É boys. Eu não tenho nem roupa pra isso. Sem te morrer. Ou sei lá o que pode acontecer. A gente deixa pra semana, daqui a duas semanas, né? Ah, eu vou esquecer tudo do jogo, como sempre. Mano, 30 segundos só disso. Calma, calma, calma. Pra onde que a gente tem que ir? A gente tem que ir pro barco lá, né? A gente tem que chegar na sala que tal... A gente tem que chegar na sala que tal cara. Não. Tá certo. Agora o bicho. Nossa senhora. Só corre, Claire. Só corre. Aí complica. Não dá nem pra correr, né? Ele não vai deixar eu passar, né? Ai, caramba. Agora que era pra tá... Não tem modo automático disso? Nossa, mas aí... Nossa. Tomamos. Só corre. Não dá. O bicho não deixa. A gente precisa de... De GL, eu acho. Essas armas aqui que eu peguei... Não foram muito boas pra lutar contra ele, não. Aí não, né? Atira direito. Uai, que safado. Ele não deixa a gente passar nem quando ele abaixa. Já corre pra trás. Ai, droga. Vambora. GL deu certo. Não pior que nem era pra eu ter levado o dano daquele boss lá. Só aquele primeiro, né? Aquele primeiro tapa que eu tentei passar quando ele abaixou. De boa. Mas o segundo ali... Não deu nem tempo. Foi tentar fugir e já tomei. O sistema de destruição foi ativado. Agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Nossa, Steve, você nem imagina o rolê que eu tive que dar pra baixar, pra subir essa ponte. Imagina se eu esqueço a ponte... O sistema de destruição foi ativado. Agora vai, agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Imagina se eu esqueço de subir a ponte de novo. Por que você demorou tanto? Eu já tava começando a ficar preocupado. Não tem tempo pra explicar. Vamos logo. Por que você demorou tanto? Meu Deus. Você ia dar um tapa na cara dele. Aí, olha só as cutscenes rodando agora. Pensei que tá rodando a mil FPS, velho. Que isso. Tá mó bonitão. Pelo menos o frame rate, né? Porque a qualidade não tá muito boa, não. Conseguimos! Nossa, a voz da Claire tá muito abafada, velho. Obviamente que não acabou. Ei, Claire. Me desculpa, tá? Eu sei que eu causei problemas pra você. Não, está tudo bem. Foi difícil pra nós dois aqui. De verdade, espero que você encontre seu irmão. Eu sei o que está solucionando. Ah, Steve. Ah, então. Aonde que a gente vai agora? Posso te levar onde você quiser, cara? Ouvi dizer que a Bahia é muito bom nessa época do ano. Você que manda. Eu acho que a Bahia é muito bom. Eu acho que a Bahia é muito bom. Ok. Achei que ia ser pior. Ah, vai ser pior. É óbvio que o cara vai tentar bater o avião, né? Ou não, calma. A munição... Parece uma munição debaixo do tanque, eu não acredito nisso. Steve, dá meia volta, vamos buscar lá aquela munição. Esse jogo ainda não acabou. Agora vocês irão conhecer o verdadeiro depor. É, o cara tem um caça. O coelho está fechado. Eita, o que? Realmente não ia ser fácil. O compartimento da carga está aberto. Eu vou voltar e dar uma olhada. Valeu, já que você não vê a porta do compartimento de carga. Ai, que incrível Tá Eu acho que agora já tá bom então, né A gente conseguiu pegar o avião aqui A gente tem baú aqui, não tem baú, né A gente vai ter que seguir sem baú mesmo Ah não, tem baú sim Nossa, excelentidão pra abrir as portas O primeiro Tyrant Mas a gente parou no primeiro boss fight Eu não sei se os itens que eu tô vai dar muito bom na verdade Preparação dos materiais concluído O catapulto está pronta Já mete os negócios aí já na cara do bicho Agora eu vou ter que segurar enquanto ele recarrega, né Imagina Como é que joga isso Aí não, né Pistola Mas eu não lembro mais como é que joga Meu Deus, eu morri de um hit Caraca Por essa eu não esperava Oh, caramba Tá, eu acho que eu já tinha que ter começado usando esse negócio aqui Será que se a gente ficar só correndo dá certo também? Nossa, tem nem como desviar disso Você tá sendo preparado ainda Mano, não tem como desviar Olha Ele é muito rápido É, a gente vai realmente ter que dar tiro mesmo Só que aparentemente ele não caiu também Né Se deu bastante tiro ele ficou ali andando ainda Eu não equipei nada, né Aí Nossa, eu gastei toda a mão do céu Meu Deus do céu Pra baixo Por que ela atirou duas vezes pra cima? Ok Gastei 30 flechas Foi O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fechar a porta aqui? Está selado Não consigo abrir Tem alguma coisa aqui em cima Não tem não Tem cara de ter alguma coisa aqui Eu não vou dar um tiro de graça assim Foi fácil Agora foi meio fácil, né Uma barata gigante que precisava ser pisada Uma barata gigante que precisava ser pisada De boa O que está acontecendo? Eu não sei O avião simplesmente mudou a direção sozinho A gente vai voltar pra ilha, né Dá voa ali, piloto automático Droga Não estou conseguindo mudar para o controle manual Minhas desculpas Mas eu não posso deixar vocês escaparem assim Oh, Fred Sua ferração transforma a instante O volume tinha que ser mais alto da voz E essa música feliz Parece que a gente acabou o jogo Meu Deus, Steve O que você vai fazer? Isso é assédio Ei, onde a gente está? 82.17 Nosso grau de altitude A Antártida Estamos na Antártida O que? Mano, eles não tem nem roupa pra isso, né? Ei, são aqueles aeropiões que vimos sobrevoando a ilha antes de nós Então isso significa Que esse lugar pertence à Umbrella Mano, olha Essa cutscene Ela pode não estar na resolução muito boa Mas o framerate dela é absurdamente bem Bom Save the first half end data Pera, então quer dizer que a gente vai pro segundo CD já? Sim 19 19 saves É Press the open button Ok, a gente precisa agora trocar o CD Ou seja, a gente vai ter que fechar o jogo E abrir de novo no disco 2 Caraca Pera 1 10 24 28 65 66 28